Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis E esses é os loucos, viado tá mó frio parça Aí, tô aqui na oficina do meu sogro, tá ligado? Mano, vou pintar essa tampa aqui, mano Isso é louco, tava acabada Vou pintar ela de preto, mano Porque a minha moto, ela tá preta, vermelha e cromada, tá ligado? Essa peça aqui tava sobrando no kit, tá ligado? Eu tava injuriado de uns dias já, mano Aí eu vou ensinar vocês como que tira esse bagulho sem derramar óleo e a tinta certa pra você usar, né, mano? Mano, essa peça aqui não pega calor, família Então você pode tá usando uma tinta spray normal, não precisa ser a de alta temperatura Se você quiser usar de alta temperatura, dá pra usar, tá ligado? Eu vou usar uma simples, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tô usando essa aqui, mano Foi a mesma que eu usei pra pintar os bagulho do meu carro ali Fazer o farol de máscara negra Essa aqui é preto brilhante, mas é normal, tá ligado? Eu já vi gente pintar com essa aqui e não dá merda, tá ligado? Pode usar essa aqui normal Não precisa ser de alta temperatura Agora eu vou ensinar vocês a fazer o trâmbito lá na moto Pra moto não derramar óleo Dá atenção, família Seguinte, mano Você coloca a sua moto apoiada na parede Entendeu? E aí você deixa todo o peso da moto pra lá, mano Certo? Pra parte do óleo ficar pra lá, entendeu? Aí você vem aqui e tira, mano Só tirar a tampa e os parafusos Aí já era, essa tampa sai, entendeu? Eu peguei o excesso de... Peguei um pano, tá ligado? Tirei o excesso de sujeira que tava, mano Pra pintar certinho, tá ligado? Agora eu vou vir aqui na calçada e vou meter tinta, família Dá atenção como que vai ficar Vai dar o tacara pra esse bagulho aqui E esse aqui é o original Honda, mano Não comprei outra não Vou pintar essa aqui mesmo Aí, ó Forrei pro jornal, já vem uma tinta Infelizmente, tava a garuana ali fora, mano E tava pintando lá E aí deu umas briscadinhas de água, tá ligado? Mas tá suave Agora é só esperar secar, família Ih, boa pra nós, gente, tá lá, mano Rapidão e subiu Aí, rapaziada, como que ficou? Eu tive que passar duas mãos de tinta, mano Pra ficar assim Porque como tava a garuana aqui fora Ficou uns pinguinhos de água, tá ligado? Aí se eu tirasse no pano, ia ficar uma merda Aí eu passei outra mão de água Ficou zero, mano Eu amo essa tinta aí Essa tinta é muito bonita Vai dar o tacara ali pro bagulho da moto Certo? Ó Ó o brilho Fosco não fica tão da hora, mano Da hora esse brilhante mesmo Se você quiser fazer na sua moto Eu recomendo Aí, rapaziada, vídeo simples Mas eu gostei bastante do resultado Deu outra cara pro bagulho, mano Essa lupa Esse bagulho prata não tava vivendo Certo? Vídeozinho simples, mano Só a mossa fica assim, né? Não faz o que Garuana não dá nem pra lavar Tamo junto, família Forte abraço pra vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí